Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Me parecia lutar Tudo que me falar Ainda estou te amando Mentis tão bem Eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma dor de papel Mentis tão bem Rogério Sul Vamos beber que cerveja é pobre, meu padrão Alô, Adriano Vitrino e Produções Valeu, Ronaldo Silva, meu rei Valeu pela força Valeu, quem gostou dá um gritinho Isso aceita Não quis pensar em saber Se iria ser feliz Domingo, você me procurou Mas não tive a intenção Agora não dá mais Não dá mais Não posso ficar perto de você O meu coração já tem outro alguém Você não merece sentir meu calor Vai por favor E não liga pra mim Fiz a cena com meu jeito de agir Não quis pensar em saber Se iria ser feliz Bom, amigo Foi você que me procurou Mas não tive a intenção Agora não dá mais Não quero ficar perto de você O meu coração já tem outro alguém Você não merece sentir meu calor Vai por favor Vai por favor E não liga pra mim A sensação do momento Alô, Fabão, meu rei Beleza É com imenso prazer que eu convido agora Meu amigo André Viana Pra cantar essa comigo, meu rei Bicho do carro Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem me liga toda noite Me fazendo sofrer Se não tem duas palavras Me tem pra me dizer Diz ao menos o teu nome Quero te conhecer Quem é você? Quem é você? E sussurra em meu ouvido Explosando a paixão Trigando essa dor imensa No meu coração Não faz isso comigo, te peço por favor Não, não, não brinca-se comigo Não, eu não mereço esse castigo Diz ao menos o teu nome Me dá teu interesse O que eu vou te encontrar Não, não, não mexe tanto assim Com meu coração Não brinca-se comigo Pensando a ilusão Eu pensando que um dia vou te conquistar Rogério! Oh, Rogério! Chega aí, Gravião, meu rei! É o pop-star do breve! Olá! Prazerzão tá aqui com você, viu, cara? Você que é o brother! Chega aí! Quem é você que sussurra em meu ouvido Escondendo a paixão Criando essa dor imensa No meu coração Não faz isso comigo, te peço por favor Não, não, não brinca-se comigo Não, eu não mereço esse castigo Diz ao menos o teu nome Me dá teu endereço Que eu vou te encontrar Não, não, não mexe tanto assim Com meu coração Não brinca-se comigo Pensando a ilusão Eu pensando que um dia vou te conquistar Vou te conquistar E me liga toda noite E faz-me sofrer Escondendo as palavras Que eu vou te dizer Diz ao menos o teu nome Quero te conhecer Hum, hum, hum Gério! Quem é você que sussurra em meu ouvido Escondendo a paixão E me liga essa dor imensa No meu coração Não, não brinca-se Não faz isso comigo, te peço por favor Não, não, não brinca-se comigo Não, eu não mereço esse castigo Diz ao menos o teu nome Me dá teu endereço Que eu vou te encontrar Não, não, não mexe tanto assim Com meu coração Não brinca-se comigo Deixando a ilusão Eu pensando que um dia vou te conquistar Vou te conquistar Valeu, um abravinha, meu patrão Valeu, Rogério, o som Prazer Você que é o brother E parceiro do bem Valeu, Léo, meu irmão, abração Valeu, Virgem de Produções Quem gostou, dá um gritinho Deixa eu dar só um recado aqui Te desejo muito sucesso O Cabo te ama E você é o cara Valeu, brother Tchau, gente, beijão Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão Almoçado João do Praia, meu irmão Rogério, o som Viver sem você É tanta solidão Querem acabar comigo Não posso te perder Nem tirar Por que você Deixa de me perder Se era Vai, eu continuaria Te querendo Esse que você sonha Acabou com o meu amor Por isso eu te chamo Meu bem, vem me consolar Quero ouvir o cabelo Cantando a beada agora, vai Vem Você é tudo o que preciso Vem me encher E meu corpo é todo cedo Você é tudo o que preciso Na, 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 na Ouvido é melhor Ah, se era pra me buscar Ah, se era pra me buscar Aí eu continuaria Daquele jeito Desde que você se foi Acabou com o meu Outro, meu rei Por isso eu te chamo Meu bem, vem me consolar O Foto do Rio Rogério Semar Que é a presença Vem me encher E meu corpo é todo seu Você é tudo o que preciso Na, 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 na Vem me encher Que é o meu corpo é todo seu Você é tudo o que preciso Na, 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 na Rogério Somo, rei Podem gravar Podem gravar Que é o seu Entenda em condições Alô, claro, os teclados E abraço A balança tem que Show Um dia vai Tentar se me esforçar Todos os motivos que vencem embora Eu posso até te escutar Mas não vou me emocionar Você me teme Suas mãos Enjogou tudo fora Acha pouco o que fez E deixou nós Daquele jeito E me levou A pele da loucura Não temes compaixão Eu sofri na depressão Sem amor Quem sabe como Não pense Você se encontra Se um dia vir Serem os bons amigos Perdão, fica perdão Eu te dou Mas não terás o meu amor Por que foi mal comigo Isso é Rogério Somo Não pense, não pense Se um dia vir procurar Ah, seu ladrão Perdão, fica perdão Mas não terás o meu amor A dozar A rocha, meu irmão A rocha, meu irmão É assim Se prepara O tempo é curtir Não pode haver falhas Se o teu pai escove Ele me mata Quero fazer amor Ouvindo a voz Dizendo que me ama Te quero na minha vida Construir uma família Não importa Que doce Passa longe de mim Não é uma notura Muito menos aventura Te devo A ser bem juntinho a mim É o fim do rei Uh, sabe quando eu tinha me tomo Eu não lago a tudo e vim pra mim Então, Cereza Marçalismo Eu te prometo Sempre vai ser assim Uh, não sabe quando eu tinha me tomo Eu não lago a tudo e vim pra mim Então, Cereza Marçalismo Eu te prometo Sempre vai ser assim É o fim do rei Foja do som Ao vivo é melhor Se prepara Estranha O tempo é curtir Não pode haver falhas Se o teu pai escove Ele me mata Quero fazer amor Vou ouvir tua voz Dizendo que me ama Te quero na minha vida Construir uma família Não importa Que doce Passa longe de mim Não é uma notura Muito menos aventura Então, Cereza Marçalismo Eu te prometo Sempre vai ser assim Uh, não sabe quando eu tinha me tomo Eu não lago a tudo e vim pra mim Então, Cereza Marçalismo Eu te prometo Sempre vai ser assim Na estourada É o da bíblia, patrão É o da cinza Vem se apaixonar Eu já sei Sei que eu tô falando Por aí algo de mim Eu sei Não estou confundindo Sei que é ser mais que um amigo Não há dinheiro esconder Não quer me falar por quê Se eu também amo você Eu descobri Você me olha assim É mais que amizade Eu sei Eu descobri Você gosta de mim Eu descobri Por quê Você me olha assim É mais que amizade Eu sei Eu descobri Você gosta de mim É pra samba É pra samba O resto é só ilusão Rogério e sol Um beijo pra Sperg E Silene Primeiro flancor E Rogério e sol Eu já sei Por que você É diferente assim Sei que eu tô falando Por aí algo de mim Eu sei Você não estou confundindo Você quer ser mais que um amigo Não há dinheiro esconder Não quer me falar por quê Se eu também amo você Eu descobri por quê E assim É mais que amizade Eu sei Eu descobri Você gosta de mim Eu descobri Por quê Você me olha E assim É mais que amizade Eu sei Eu descobri Você gosta de mim Você gosta de mim Ó balança Sua irmã Gerson Tá estourado Tá estourado Jogo Ao vivo É pra lá Eu sou mais aquele idiota Que você deixou pra trás A gente ficou uma vez E eu fiquei querendo mais Você sempre tem essa mania De brincar, de namorar A gente ficou uma vez Mas só tem ficar Tô diferente Você pode ver Não foi tão ruim Ficar com você Mas pra mim já deu Tchau, tchau Vai, vai Eu acho melhor Você se controlar Procura outro cara Pra você gritar Não fique florando Porque não te quer Porque não sou mais homem De uma só mulher Já foi Quem quiser Você já foi Toalha pro meu rosto Hoje é tapete Pros meus pés Já foi Minha Agora Posso Segue Quem quiser Você já foi Toalha Hoje é tapete Pros meus pés Você sempre tem essa mania De brincar, de namorar A gente ficou uma vez Mas só tem ficar Olha que eu tô diferente Você pode ver Não foi tão ruim Ficar com você Mas pra mim já deu Tchau, tchau Vai, vai Eu acho melhor Você se controlar Procura Procura outro cara Procura outro cara Pra você gritar Quem quiser Você já foi Você já foi Querendo 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 E busco a saída Pra sair da solidão Só você sabe Que é a dor do meu coração Toda eu te choro Ao saber que estás em mim Estou tão sozinho Precisando de você Estou ficando louco Não aguento pra sofrer Volta pra minha vida Eu não vivo sem você Amor Não me escoço ao medo Ninguém mandou por dentro Sem o teu amor Volta Não me abandone Sei que sou teu homem Reviver essa paixão Até o balanço é diferente Vai lá, Davi Manda Eu te choro Ao saber que estás em mim Estou tão sozinho Precisando de você Estou ficando louco Não aguento a sofrer Volta pra minha vida Eu não vivo sem você Amor Ninguém mandou por dentro Sem o teu amor Arroja Volta Não Sei que sou teu homem Viver essa paixão É nada, Davi, já Até o balanço é diferente Beleza Rogério Rogério Pra você se apaixonar Como te esquecer Se a só da minha vida é você Como vou valer Sem você na minha vida não vai dar Me diz o que é que eu faço pra você me perdoar Pois viver sem você é tão difícil de aceitar Serei que você tem outro e que sabe esperar Faz uma vantagem pra recomeçar Me diz o que é que eu faço pra ganhar seu coração Sem você é vida ou morrendo de solidão Moro na aventura, me pede na ilusão O corpo paga a cera, mas que paga o coração Age sem pensar Do prejuízo que isso poderia dar Que decepção Pois eu sei que amor é amor, paixão é paixão Me diz o que é que eu faço pra você me perdoar Pois viver sem você é tão difícil de aceitar Serei que você tem outro e que sabe esperar Faz uma vantagem pra recomeçar Me diz o que é que eu faço pra ganhar seu coração Pois sem você é que tô morrendo de solidão Moro na aventura, me pede na ilusão O corpo paga a cera, mas que paga o coração Querida, liberta com medo de solidão Querida right lá e me pede na ilusão Querida, não vou me perdoar Não vou se deixar De aceitar Sei que você tem outro E que sabe esperar Mas o que é mágica recomeçar Me diz o que é que eu faço Pra ver teu coração Sem você é que tô morrendo de solidão Por uma aventura Me fez e na ilusão Como o Manai da Cista Lígia Alô Fague, Aliane Especial Pra você se apaixonar Bom Gerenci Vamos beijar, Alô Vem se apaixonar E o álbum vai passar, mãe Os álbuns a estantar Tô precisando de um beijo teu Necessito amor Sinto teu calor E meu corpo no teu Estou morrendo de saudades Dessas loucuras de amor Preciso entender Explicar porquê Qual razão você me deixou Não procurei outros caminhos Sabendo que um dia vai se arrepender Você quer fugir do desejo Na oração da vigia Alô, tô morrendo Eu fico uma vida esperando Aqui E quando a noite chegar Ah, vou chorar Sem você Impossível me ter Falta você Aqui Perto de mim Perto de mim A rocha Arruçado Ojeito Enquanto a noite chegar Amor, vou chorar Se você Não consigo Viver Falta você Aqui E quando a noite chegar Amor, vou chorar Se você Não consigo Viver Falta você Aqui Perto de mim É, Leonel Alô, Júlio Seria, meu patrão Obrigado Na hora H Meu coração Teve medo De te amar De se entregar Para essa paixão Eu tá sem ti Na hora Eu tive medo De amar você E sentir teu corpo Viajando Feito novo Em teu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Alô, Pedro e Bré Sempre lembro de você Que vontade de te amar Mas eu tenho medo De outra vez Me entregar Eu não quero mais Eu não quero mais sentir E a minha vida A minha vida te entregar Só você Só você me faz ver Só o amor me faz sonhar Eu não quero mais Eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar meu coração Não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz Eu te decoro, te tocar Eu quero te fazer feliz A minha vida te crerá Só você me faz bem Só o amor me faz sonhar Anjo me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está Anjo talvez meus olhos seguem ao sol Mas toda noite cai o que fazer Tudo fácil pra você Beijos e mel Pra que me desce o teu céu Se não podia mais o que há de dormir Te procurar Ao mundo inteiro gritei Eu amo Mentirosa Só penso em você Precisa soltar Eu estou morrendo Faça o sinal Faça o sinal Diz não é leal Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Bateia cedendo Moisés Lima cedendo Pode gravar legal Que é sucesso Só pra quem tá pra chorar Vai Anjo talvez Meus olhos seguem ao sol Mas quando a noite cai o que fazer Tudo fácil pra você Beijos e mel Beijos e mel Pra que me desce o teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei Ao mundo inteiro gritei Eu amo Só penso em você Precisa soltar Eu estou morrendo Faça o sinal Diz não é leal Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Uuuuh Vamos balança La mira Show Vamos ver Corrê Valeu E se apaixonar Não dá pra entender Meu coração E sou de amizade Da outra paixão Então é dessa forma Que eu percebi Qualquer imprensa Estava o iludir E não dá mais Pra inventar O querer fugir E não dá mais Se esse sentimento Vai crescendo em mim Mas sei que encarar Essa decisão E me conversar A rir O meu coração É pra você Viu É você E faz meu coração Era mais Eu já não sei O que mais eu faço Pra me conquistar Se briga e vem de pressa Que é seu lugar Esse coração Que só quer te amar Moisés Lima Cedei Travando Da Rio Show Eliano Fagre Paula Que abraço Não dá pra entender Meu coração Estou de amizade Alô, pega o patrão Travando Da Rio A laranja Então é dessa forma Que eu percebi Eu não quero te assustar Vou me iludir Não dá mais Dá pra inventar Não querer fugir E não dá mais Esse sentimento Vai crescendo em mim Mas sei que encarar Essa decisão Aí posso cavalo Marcando a presença Aquele abraço A rola Vou pensar É abrir o meu coração É pra você E amando Qual a história Essas manhãs Viu É você E pra meu coração Não terá mais de mim Eu já não sei O que mais eu faço Pra lhe constar Se ninguém Se ninguém Entende E pensa Que é seu lugar Esse coração Ele só vai te amar Amor não reclame se eu É você É você mesma Que me quis assim Segui o passado Do trabalho E você Vinha aí Esse que eu faço Meu café Lhe dá bola Pra mim Por isso É que às vezes Eu marro Por outra Você passa Para os meus amigos Finge Não me perco Você pensa Que é seu moleque Que me amou Você Por isso É que às vezes Eu amar Por outra E não dá mais Para vir Vivendo a aparência De amor Saiba que eu vou se deixar Mas eu vou ser quem procurou A rocha A rocha Isso é rogênison Amor não reclame se eu Vem voltar É você mesma Quem me quis assim Fico cansado do trabalho E você vem aí Esse que eu faço Meu café Lhe dá bola Pra mim Por isso É que às vezes Eu amarro Por outra Você passa Para os meus amigos Finge Não me perco Madeira cedeu Ei Alô, moça Lima Por isso É que às vezes Eu amarro Por outra E não dá mais Vivendo a aparência De amor Saiba que eu vou se deixar Mas eu vou ser quem procurou Não dá mais para ficar Vivendo a aparência De amor Saiba que eu vou se deixar Mas eu vou ser quem procurou Olha que tira a roda Eu não como de ninguém Dança Balança E quando chega a letrada Daquele jeito Alô, pino, pega Entro nesse movimento Muito louco Descendo até embaixo Tua mulher vai me Vai ficar só me olhando E eu cheio E que isso mesmo Essa nossa luna é feia Fica olhando Meu orgulho Aí que eu tiro onda Dou uma reboladinha Nasceu no meu cabelo Eu canso pra queridinha Ela vai passar por mim Vai morrer do coração E a galera do esporte Vai tirar o pé do chão Mentira E eu não como de ninguém Aqui quem bota o que tem Mentira Onde é eu Mentira Onde é eu E eu não como de ninguém Aqui quem bota o que tem A rocha E o super roger E o sonho Aqui quem bota o que tem A rocha E a rocha E a rocha E quando chega a letrada Minando pra garfia Daquele jeitinho Eu entro nesse movimento Muito louco Vou descendo até embaixo A mulher vai me olhando Vai ficar só me olhando Eu sei a neguizu Que é nossa mulher Vem eu ficar lendo Meu orgulho Aí que eu tiro onda Dou uma reboladinha Passou o pão no meu cabelo Vou dançar pra queridinha Ela vai passar por mim Vai morrer do coração E a torcida tricolor E vai tirar o pé do chão Mentira E eu não como de ninguém Aqui quem bota o que tem A tua onda acabou Mentira Rodenose Mudantina A tua onda acabou O céu nem vem Mentira Rodenose Mudantina É pra no chão E sangue bom Quem vai tirando onda É o Rogério Porque tá toda derrubada Tá toda lá embaixo E pra subir de novo É difícil E não é fácil Você saiu na doitada Até se engrandeceu Falou pra geral E tira onde é eu E você viu minha mulher Pegou uma recoladinha Juntou com essas amigas Até soltou cancinha E a minha mulher falou Não vou me trocar por ela Pois eu sou a favor E dela é lanchinho Ela rebola Por dinheiro E o DJ me dá bola E dá pra qualquer um Pelo copo de rumo Volta a sua barriga Cresceu A bochecha inchou E o sininho do lado Parece que furou A tua onda A seu bebê Quem tira a roda é nós A tua onda acabou A seu bebê Quem tira a roda é nós E tu não tira Com ninguém É pra curtir O ruim e bom Quem vai tirando onda É o Rogério Só não é perigo Arrocha 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 O dedo a toda Derrubado A toda E pra subir E dor É difícil Não é fácil Você saiu da noivada Até se engrandeceu Falo pra geral E tira onde é eu Você viu minha mulher Deu uma reboladinha Juntou com essas amigas Até soltou cancinha Minha mulher falou Não vou me trocar por ela Pois eu sou a favor E dela é lanchinho Ela rebola por dinheiro Digenei da bola E dá pra qualquer um Pelo copo de rum Com toda a sua barriga cresceu A busca chá e chou E o espirão do lado Parece que por A tua onda A seu bebê Quem tira a roda é nós E tu não tira A tua onda acabou Quem tira a roda é nós E tu não tira Com ninguém É Rogério E tu não tira a roda é nós E tu não tira a roda é nós Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Eu te avisei Você sabia que não era assim O paixão tem um amor que logo tem fim Eu só falei Eu quero te valer Mas você não passou assim Você me internajou Logo você que era acostumado A brincar com outro coração Como é assim pra eu morrer A palavra é nossa vida Eu sofri muito por amor Agora eu vou Chora, chora Eu disse chora, me liga aí fora Teu beijo de novo Teu pé de seu amor E sabe eu vou te salvar Chora, me liga aí fora Teu beijo de novo Peço por favor E sabe o dia eu vou te procurar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Não era pra você se apaixonar Não era pra você se apaixonar Eu te falei Eu te falei Muito por favor, muito por amor Agora eu vou Chora, me liga aí fora Agora eu vou Chora, me liga aí fora Teu beijo de novo Ao vivo é melhor Basta, me liga aí Vai coleguinha Projeto do som Alô, Moisés Lima Se você der morrer É só pra gente ficar Vai balança Balaça Balança, balança, balança Balaça, balança, balança Olha o cheiro da linda como a flor A periça o vento pra me bruciar Ela nascia cheirando a feca E sai do lugar Ah, bendiça Ah, meu beijo pequeno Olha a venice do ciclo a dança Olha a dança do rei A dança, a dança, a dança A dança do rei A dança do rei, a dança do rei A dança do rei O rio de mulher com o jeito de menina Seu rebolado é muito bom Vem me seduzir com a dança Olha a dança do rei A dança, a dança A dança do rei, a dança do rei A dança do rei, a dança do rei A dança do rei, a dança do rei A dança do rei A dança do rei A dança do rei A dança, a dança do rei Olha a dança, a dança do rei A dança do rei, 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 a dança do rei A dança, a dança do rei A dança do rei, 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 a dança do rei Olha, tá todo me tremendo, todo me tremendo Todo me tremendo, todo me tremendo Todo me tremendo, todo me tremendo Palácio, palácio Rogério Sonigão O grande é salizão Pode gravar É sucesso aqui Dança, 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 dança Beleza Beleza Vamos lá Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer O amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de me beijer Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é paz E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Quem tá apaixonado? Bem que podia acreditar Te vejo em alto ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente vir Teve Teve a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém A pipoca esse som Vem um dia Dia, glória, glória Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente vir Só pra ainda baixar Já é que o sol Madeira cedemo, Sérgio Lima cedemo, vem Esse é a moral Rogério, som especial Eu que prodezei contigo a viver Queria se dar no sol, o céu e a primavera Olha aí, Guia A você Com o que eu sonhar Eu te amo Tu não dava já Não me dava já Agora siga seu caminho Eu pare com esse show Um abraço ao fã clube aí Valeu, velho E doa nação Da minha cara É o que ela se leve Valeu, meu bro Eu tava não apaixonado De não enxergar Um abraço ao meu tio Mas eu dizia te amo Você dizia eu quero Possuir contigo a vida inteira Poder te amar Alô, eu falo, hein Mentes não vêm Que parecia me dar Tudo que me falaram Alô, Tony Ainda estou te amando Mentes não vêm Eu cheguei a imaginar Esse amor era pra ser Alô, tá assim, meu rei Mas era uma torre de papel Ah, Mentes não vêm Rogério Son, músico de cavalo Para a torre do Brasil, meu rei Vitrine, produção Eu que talvez é contigo A vida inteira Queria citar no sol Você é minha primavera Valeu, meu rei Para você Droga nos teclados Valeu, meu rei Tudo era mentira Era uma paz Valeu pela força de você Valeu, valeu Agora siga seu caminho Pare com esse jogo Você me tinha na minha cara E eu que era o teu Alô, Tony Eu tava tão apaixonado Que não enxergava Tudo era mentira Era uma faça Era uma faça E eu disse que a ti Eu vou ser Você e contigo A vida inteira Promete amar Te dar o meu paraíso Mentes tão bem E parecia lembrar Tudo que me falava Aí estou te amando Mentes tão bem Eu sei que ia imaginar Esse amor era pra sempre Mas é uma dor de papel Beleza, meu rei Beleza, meu rei Mentes tão bem Alô, Teddy Da Urdiceu Meu brother Aquele abraço Tudo seria, meu patrão Valeu, meu rei Alô, Daniel Tchau, tchau 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 Tchau